Bom dia, vamos abrir esse dia com a segunda parte do vídeo do Stanley Kellerman, que começou ontem, o desenvolvimento da linguagem e o processo organizador. E para comentar, quero convidar Denise Passos, assistente social, fundadora e diretora do Diálogos Formativos, diretora da Universidade da Passa e membro do grupo de profissionais do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. Ela estuda e pratica Psicologia Formativa há 27 anos, com experiência clínica nessa metodologia. Desenvolve há 12 anos um programa de formação, estudos, pesquisa e supervisão a partir de Diálogos da Psicologia Formativa com diferentes áreas de desenvolvimento humano, que inclui a arte, as terapêuticas corporais e as escolas de movimento. Em seguida, ela vai nos conduzir no workshop com o tema O Processo Organizador à Alma do Público. Obrigada. Bom, gente, deixa eu baixar aqui, né? Depois a gente entra no gás. É um momento bem importante para todos nós, penso eu, do que a gente está conversando, as parcerias, as organizações, essa expansão que a gente está vendo que já não está cabendo aqui hoje, né? Então, essa expansão que a gente já está conversando, dessa possibilidade de a gente continuar conversando da Psicologia Formativa, continuar fazendo crescer esse trabalho que a gente gosta, ama, usa para as nossas vidas e entende que faz sentido para as pessoas, né? E que se confirma a cada trabalho que a gente faz. Então, é verdade, né? Então, é um pouco disso que a gente está dividindo esse final de semana, né? Esses dois dias, a gente está dividindo nossas experiências, o que a gente vem formando. E eu, hoje, vou estar reservando esse tempo, né? Nessa parceria direta com a Leila, a gente dividiu o vídeo nessa parceria de entrar por um tema ou por outro. Hoje eu vou estar entrando com o processo organizador, né? Antes de eu abrir o vídeo, pedir para a Ju abrir o vídeo, eu queria combinar uma coisa com vocês, que fala do processo organizador. Quando a gente trabalha formativamente, a gente trabalha cuidando disso, né? Cuidando das chegadas, dos começos, das continuidades. O processo formativo fala disso, né? Então, fala da nossa continuidade. Então, estarmos aqui juntos é fazer continuidade também, coletivamente e pessoalmente. Então, hoje é o segundo dia. A gente vai fazer alguns combinados com vocês de horário, tá bom? Para a gente garantir a continuidade. Faz parte a organização da membrana, é também a organização dos contratos e dos nossos andamentos. Então, a gente vai pedir uma coisa prática, que é meia hora menos de almoço, porque algumas pessoas estão dizendo que vão sair mais cedo. E a gente tem a última apresentação terminando às cinco. Então, para a gente poder terminar às quatro e meia, né? E também, o dia já vai estendir, a gente já está mais cansados. Então, vamos cuidar disso. Segundo dia, a nossa excitação já começa a baixar um pouquinho, a euforia do primeiro encontro e já começa a aparecer um cansaço da continuidade. Então, também vamos cuidar disso, né? Para que a presença de vocês comigo, com a Lívia, com o grupo gestor, né? Com a Dani, com a Melina e com a Patrícia, tenha a interação de vocês, a atenção de vocês. Então, organizar uma atenção é organizar um corpo. Se a gente gastar tudo, a gente não dorme. Se a gente se distrair muito, a gente não faz a interação. Então, quem está aqui recebe vocês, né? Quem está aqui é suportado por cada um de vocês. E quando a gente fizer a prática, quem é trabalhado, quem oferece generosamente o seu processo para partilhar no grupo grande, também precisa do suporte de vocês. Então, quando alguém estiver trabalhando, perguntando, ou nós estivermos aqui, vou pedir para vocês não estarem no celular, não saírem do contato do que está acontecendo com vocês mesmos. Ah, nossa, é muito para mim. Fique com você, né? Não transitem pela sala. Vocês podem cuidar das pessoas que estão trabalhando. Quando a gente transita durante o trabalho somático, a gente divide a atenção de quem está aqui. A gente divide a atenção de quem está no coletivo. E a gente não dá suporte para o que a gente está formando. Isso é corpo, gente. Então, quando vocês forem trabalhar com as pessoas de vocês, quando a gente vai organizar as oficinas, a gente fala disso. Quando a gente dá aula, a gente fala disso. Quando você estiver no consultório, você fala disso. Então, antes de falar, eu trabalho com o corpo, você precisa organizar o corpo. Então, eu só queria organizar o nosso corpo de chegada do segundo dia, né? Que é diferente do primeiro dia. A gente está diferente. Eu estou diferente. Vocês estão diferentes. E é uma continuidade. Então, é um esforço. Estamos todos nesse esforço. Eu agradeço o esforço. Alguns de vocês chegaram hoje, né? Não estiveram ontem. Outros estiveram ontem e não vão estar hoje. A gente vai sentir falta. Quem chegou hoje? Vão chegando, né? Vão chegando. Vão tentando entender o que é que a gente foi formando ontem. Muita coisa aconteceu ontem. Em um dia, eu fiquei impressionada, né? Da quantidade de experiências que a gente teve, né? Então, é bastante. Então, vão se registrando. Vão aproveitando. Não vai ficar tudo, né? Alguma coisa fica. Nunca fica tudo. Mas fica o suficiente para a gente continuar formando. Então, vamos cuidar disso agora. Tá bom? Esse é o meu convite para vocês. Já estou falando do vídeo, tá bom? A gente já vai colocar. Estou falando de processo corporificado. Estou falando do processo organizador do corpo. Quando a Cláudia foi falando, né? E eu fui dizendo, poxa, eu me vi como assistente social. Lá na saúde pública. Eu me vi crescendo. O meu trabalho como terapeuta corporal. Os anos de trabalho de terapeuta corporal. Eu me vi na minha parceria com o Euranes. Na Universidade da Fácia. Minha parceria com a Leila. As parcerias que eu fui montando durante a minha vida. Colegas que eu tenho aqui de jornada, de estrada. Os alunos, as pessoas que trabalham comigo. Meus colegas de formação. Então, são corpos, né? São os meus corpos. Que foram sendo ditos no meu currículo. Alguns dos meus corpos. Minha maternidade. Então, todos eles aqui. Meu corpo pessoal. Minhas amizades. Minha amiga. Então, meus corpos sendo feitos aqui. E eu vou reservar um tanto, né? Na minha experiência. Para partilhar com vocês. Já animando vocês. Porque a gente vai visitar esses nossos corpos. A gente vai visitar um tempo desses nossos corpos. E a gente vai escolher um pedacinho para a gente pesquisar. Porque a gente nunca consegue pesquisar o que nem precisa. Né? Tá bom? Vai lá, Ju. Agora nós vamos ouvir o que a gente vai falar na aula. Relationship with yourself. When today you see that the organism with an extravagant only smokes. The organism knows something about organizing itself. And I want to know what organizing experience. And then you come to see that there's the possibility of being able to form different changes. And when I understood what the body plan, you see some inherited intelligence. of being able to remember, in a genetic way, action of organizing complex organisms. You want people in there with what the ancients call soul. the organizing process that we've been in there with how to organize the life process, the life body. And so that you see that instead of moving from soul to organizing process, allowing you not to be a sensorial, symbolic interpreter, or getting into the midst of what your feelings are and trying to expound feeling. You'll be getting into, if you're using the word organizing, that there's a process, there's a series of steps in this process, and you can put that to work. Like I did a volunteer person. You'll look at it, I mean, one of the great things about, uh, uh, blueprint on the people. Because he was there. Right. And that's it. During the video, this video that Malheira said yesterday, you watch it. 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 It's worth it. It's worth it. There's a moment where he talks about intuition, right? A little bit before. And the first thing I like when he talks about it, he says, And this gesture that he says, is so... This gesture that he calls, is, wow, I understand this. I think that it's a thing that he says, he's telling us about the work, he's in the practice. When we're there and we're here and we're here and we're here and we're here and we're in a place that makes sense for us, we say, wow, this place me interests, this place me interests. Então, aprender psicologia formativa, praticar psicologia formativa é ouvir o Kerman falando a partir da própria experiência, eu fui lá, eu investiguei. Então ele diz, você tem uma intuição, a intuição não é um processo mental, a intuição é uma experiência corporal, a intuição é um corpo, é o corpo conversando com você, dizendo para você, olha, talvez por ali. É uma intuição, você testa, você investiga, você tenta conhecer, de você mais um pouco daquela intuição, daquele lugar que você está sendo convidado. Pode ser que isso te leve a algum lugar ou não. Pode ser que isso te gere algumas possibilidades de prosseguimento ou não. Mas o que está valendo é que você está agindo sobre você. O que está valendo é que você está investigando você. Então você não vai investigar para ser bem sucedido, você vai investigar para ter o seu processo na mão. O sucesso do seu processo é a continuidade. Isso é muito importante para nós. Onde a gente quer chegar, muita gente quando eu estou trabalhando diz, na psicologia formativa qual é a avaliação de sanidade, qual é a avaliação diagnóstica, de saber que a gente trabalhou bem formativamente. É a avaliação do processo continuado. É a gente poder se manter todo o tempo crescendo, maturando, fazendo variações, se surpreendendo, se impressionando com o próprio processo, porque o processo não para. Então, se você me disser que sabe tudo, eu vou dizer que você achou que parou. Então, esse processo que está em andamento é disso que eu estou falando. E a magia desse vídeo, que para mim é uma magia, que é a alma do corpo, essa alma que a gente tanto procura, esse oráculo que a gente faz, mapa astral, a gente joga alguns e vários. Também a gente pode conversar, está valendo, faz parte do corpo social, faz parte do corpo mítico, mas tem um lugar em nós que é um grande oráculo que somos nós. A nossa experiência, pausar sobre nós, organizar as variações para poder mover o que está estável, pausar um tempo sobre a nossa estrutura, começar a aprender a fazer isso com mais sutilezas, com mais interesse, com micro variações, nos dá essa experiência da alma, né? Essa experiência de visitar aquilo que em nós existe, independente da nossa vontade, que existe antes de nós, que existiu já há muito tempo, e que nós somos herdeiros dessa continuidade. E nessa magia que somos herdeiros singulares dessa continuidade, não somos um igual ao outro. Ontem nós tivemos a prática valeira, cada um experimentou pressão e expansão de uma forma totalmente singular. E por que a gente experimenta isso de uma forma totalmente singular? Porque não somos singulares, né? Mas todos nós sabíamos fazer pressão e expansão, porque também somos de um contínuo coletivo, de um padrão pulsatório universal que nos coloca na expansão e na contração, todos nós. ela não precisou explicar o que era uma expansão e uma contração, todos nós sabemos fazer. E quando pequenininhos nós também sabemos, né? Desde que a gente nasce, a gente não ensina nossos bebês a expandirem, né? Eles expandem, o humano expande e depois ele retorna sobre si mesmo. A vida expande e retorna sobre si mesmo. Nós, humanos, além de expandir e retornar sobre nós mesmos, como todos os seres vivos, a gente aprende com esse processo. A gente interfere nesse processo. E a gente se recria, cria, reentra e dá outros caminhos pra nós, né? Então esse é o, pra mim, né? Tem sido, e naquilo que eu tento passar pra vocês, o grande norte, né? Da psicologia formativa, o grande ganho e essa beleza, né? Que é o legado que a gente tá brindando nesses dias, que a gente quer fazer crescer e que a gente também quer criar em si. Quer poder fazer avaliações e aprender um tanto mais, né? Já passei todo o tempo. Gente, acho que um pouco do que eu queria falar no vídeo, porque agora eu vou falar do vídeo, né? Porque o meu PowerPoint todo é em cima dessa parte do vídeo, que é o processo organizador. Alguém tem alguma questão na fala que a Ana trouxe no vídeo? Alguma coisa que vocês querem me perguntar antes da gente abrir? Tá bem? Tá bem? Então vamos lá. Me ajuda aqui, me ajuda meu. Eu vou me ajudar. Bora lá. Então eu vou... Eu separei umas coisas pra... Vou reparar. Só reparar, só reparar. Deixa o pessoal abrir a nossa atenção. Eu vou dar uma informação. Porque na edição do vídeo, a gente tirou a pergunta. Mas é porque o Sally tinha uma expressão que ele chamava a alma somática. E eu tinha feito a pergunta. Eu gostaria que você falasse, então, a alma somática. Mas é que não está aqui, não está aqui. Mas junto com a que a Denise está falando... Ah, na edição você chamou. Na edição. Ah, não estava aqui. Não estava aqui. Não, não. Eu estou dando informação porque eu acho que vinha muito com o que você trouxe. Então, essa era a expressão que ele usava. E quando ele estava falando de alma somática, ele estava falando desse processo. Eu vou verificar lugares adultos, né? Essa sabedoria da vida, né? A vida tem a sua sabedoria, né? Que nós vamos estar conversando com ela, né? Eu separei um PowerPoint, né? Pra gente trabalhar. Eu estou aqui numa... Você tem que ver. Não, acho que eu faço. Se eu vier trabalhar. Pra gente conversar um pouco. Tem uma novidade aqui, né, gente? Porque eu estou há três anos, três ou quatro anos trabalhando na tela. Eu e tudo. Trabalhando na tela. O meu PowerPoint eu faço aqui na minha frente. Eu vejo uns quadradinhos aqui. E agora eu estou feliz de ver todo mundo aqui, mas eu tenho que ficar lá e aqui. Isso é muito novo pra mim. Então, eu estou aqui me organizando, né? Pra poder fazer esse outro modelo de relação. Que é, de verdade, agora passar o PowerPoint, né? E estar com vocês. E é muito maravilhoso. Porém, realmente é novo, né? Eu separei algumas coisas pra gente conversar. A minha intenção é que vocês não se preocupem muito com os conceitos que eu vou trazer. Alguns até vocês já conhecem. Já passaram. Muitos aqui. Outros pra outros talvez seja novidade. Mas eu quero trazer a gente pra uma certa conversa que vai conduzir pra prática, né? O meu assunto é que a gente possa visitar as nossas aulas. Que a gente possa ficar perto do nosso processo organizador. Toda a intenção da minha fala vai ser nesse sentido, tá bom? Então, qualquer coisa vocês me parem. E daí a gente vai... O processo biológico organizador, a alma do corpo, né? É o que eu separei. E aí, eu tenho uma prática pessoal. Faz parte do meu caminho, da minha camada mais macia, mais suave. Então, os meus últimos anos, os meus últimos cinco, seis anos. De trabalhar um pouco, dando mais linguagem, mais forma. Pra minha expressão mais suave. Então, é uma poética, tá bom? Gente, não é uma poesia. Eu não sou poética. Mas, então, antes de tudo, ele estava lá. Rompendo uma fronteira ainda não habitada, o pequeno movimento estava lá. Um passo antes de mim, vivido por muitos de mim antes. Sem saber que sabia, fui. E depois de saber, voltei sabendo mais que posso saber. Uma maré constante moldando o moldávio. Todos os tempos moldado em um só lugar. Que nunca fica só. Pois é continuidade intrínseca. O chamado que se rompe e não se interrompe. Mesmo quando mais aqui. Mesmo quando não mais aqui. Chega. Aí, assim, uma prática que eu tenho tido. Então, eu quis partilhar por vocês. Porque eu ando escrevendo pras aulas e tal. E eu já nem sei mais quando eu escrevo uma coisa que é igualzinho que eu quero me escrever. Ou quando eu estou escrevendo alguma coisa que eu mesma estou escrevendo. Então, assim, eu não sei se foi eu quero, mas não fui eu. Mas eu escrevi depois de ler muita coisa. E então, é nosso, de todos. Mas é lógico que eu me entendo com toda a base. Porque eu pus estar inspirada nos textos dele. Porque é verdade. Então, conhecer nosso processo organizador. É corporificar o mundo das nossas experiências somáticas. Herdadas e formadas em nosso contínuo de formar. A experiência de ser parte e ao mesmo tempo de ser único. Como que eu estava falando com vocês. Gera um senso de pertencimento e continuidade. Todos temos uma estética. E eu estou atrás disso hoje com vocês. Todos temos um estilo próprio. Uma estética própria. E eu quero muito que vocês... Estão visitando a de vocês. Todos temos uma estética própria. Uma ética corporal. Uma moral. Um funcionamento. Uma elegância. E um modo de ser. Um modo de estar no mundo. Poder tomar nas mãos nosso processo. É contornar o invisível. E revelar o que em nós vive. Que é a nossa alma. Quando a gente faz a forma. E quando a gente dá uma borda para a gente. A nossa alma conversa com a gente. De verdade. E aí, eu estou nessa linha de formar uma poética com vocês. E uma estética. Então, da poética, eu quero compartilhar com vocês. Uma experiência minha. Porque já que eu estou aqui no meu corpo profissional. E eu estou nesse contínuo meu profissional. Aos meus 62 anos. Formando um lugar nesse contínuo. Esse é o primeiro livro profissional que eu ganhei. Quando eu me formei em serviço social. Eu fazia estágio no Hospital Municipal do Ipiranga. E eu era uma estagiária da área de saúde. E a minha supervisora. Que foi uma paixão para a minha vida. É bom a gente ter bons começos. Então, eu tento ser muito boa para as minhas pessoas. E para os meus alunos. Que chegam para mim. Porque os bons começos fundam bons lugares. E os ruins começos atormentam os nossos índios. Então, eu estou brindando um bom começo aqui. Muito generoso. Que era minha supervisora. Na minha educação. E que ela me entregou quando eu saí do hospital. Que eu me formei. Que eu ia trabalhar como assistente social. E era cartas a um jovem poeta do Hilke. Não era o livro de poesia dele. Mas era o livro único. Acho que um dos únicos. Ou se não o único. Que ele teve de uma conversa. E é uma conversa com um jovem poeta. Que escreveu para o Hilke. Dizendo que queria ser um poeta. E o Hilke ainda era jovem nessa época. 1800 né gente. E aí ele diz. Meio assim no livro. São cartas que eles trocaram. Então ele diz. Em que que eu posso lhe ajudar. Meu caro. Que é toda uma linguagem de época né. Se não você mesmo. Escrever sobre o seu cotidiano. Escreva sobre as coisas que você vê. Em algum momento ele diz. Eu não sei se você será um poeta ou não. Isso é uma outra coisa. Mas você pode escrever sobre as coisas que você vê. Assim você vai fazendo um poeta né. É meio que isso que você vai lendo no livro. Você vai lendo a troca das cartas. Então eu reservei um pedacinho de que ele fala assim. Procure estar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. O que você vai escrever? Examine. Estenda suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite. Escape dentro de si uma resposta profunda. Construa sua vida de acordo com essa necessidade. Aquilo que moda você. Aproxime-se então da natureza. Da natureza das coisas. Depois procure como se fosse o primeiro homem a dizer o que vive, ama e pede. E esse livro fica na minha cabeceira e quando eu me perco eu vou. Me perco do processo que eu vou. E aí eu reservei esse texto do Kerman que eu entendo que é um texto do Kerman que ele fala da estética pessoal. Ele vai falando do processo organizador como uma estética pessoal. Então eu reservei aqui. Formar minha vida, ele falando né. Formar minha própria vida adulta sempre foi uma aventura somática. Onde o novo e o imprevisto são permitidos e valorizados. Mapear o desconhecido. Reservar o tempo para na transição do chão do meio, do meio do grau, desorganizar o que está finalizando. E usar o esforço voluntário para formar o que está emergindo, chegando. Todos esses esforços trazem seus próprios desafios e recompensas. Então vou convidar vocês para a aventura somática né. É uma aventura. Esse é o texto tornando a vida longiva uma aventura somática. Acho que a grande contribuição disso é uma aventura para todos nós né. Ele nos convida. Agora eu vou entrar, vou sair um pouquinho da poética, vou entrar um pouco nos conteúdos. Mas assim, para que que a gente vai, daqui a pouco eu chego um pouco na anatomia emocional né. Para que que a gente precisa saber como é o nosso processo organizador? A gente é terapeuta, a gente vai atender as pessoas. Para que que eu preciso saber como se constitui o processo organizador? Porque quando eu vou fazer uma investigação é bom eu saber onde eu estou indo né. O que que eu estou perguntando? O que que eu quero saber né. Se eu perguntar o que a pessoa sente, a gente também pergunta, mas se eu for atrás das suas expressões emocionais, das suas relações familiares e onde elas aconteceram, eu posso começar a me distanciar do processo corporificado. Eu posso esquecer que eu estou trabalhando com o corpo né. Então, convidar-se a ler o anatomia emocional, convidar-se a começar a conhecer, não é para a gente saber anatomia. Não é para isso, a gente até pode saber, a gente pode estudar anatomia, a gente pode achar bacana estudar. Mas estudar o anatomia emocional é compreender a forma como a gente se usa e como a gente é constituído. para eu compreender como eu me uso, para eu compreender como eu funciono, é importante que eu me compreenda em que tipo de estrutura eu sou né. O que que eu estou investigando? É uma pessoa bípede, tem bolsa sobre bolsa, o que que é isso? Então, a gente vai olhar com esse olhar. Deixa eu entender um pouco que a anatomia é essa e principalmente como ela está organizada em mim né. Esses conceitos, essas estruturas, como elas estão organizadas em mim. Essa é a nossa viagem agora até a prática né. Nós somos um processo organizador em andamento, mas nós somos um processo organizador que contém várias instâncias né, do universo, do cosmos, da vida na terra, da evolução das espécies, de todas as espécies né, da primeira vida na terra, o primeiro pulso, a primeira organização entre expansão e contração, existe em cada um de nós né. até a chegada da vida humana, nosso processo de crescimento, nosso processo de desenvolvimento. Então, duas forças em nós humanos que faz com que a gente se organize no tempo com uma certa duração, com uma certa continuidade. A gente vai olhar um pouquinho isso né. Eu vou ficar agora mais pra dentro da organização da vida humana, que é o nosso grande assunto. Mas sempre lembrando que nós somos herdeiros desse pulso universal né. Nós somos herdeiros de toda a seleção natural, de toda a evolução das espécies. E nós somos herdeiros de tudo aquilo que maturou na vida e estamos entregando essa continuidade na nossa continuidade né. Na nossa geração futura, nos nossos filhos, nos nossos netos, nas nossas pessoas né. Que vão continuando a jornada da vida né. Então, uma máxima pra nós, a vida faz formas né. Uma vez eu li no... do herói do Câmpio Bel, como é que é? Na jornada do herói. Eu li na jornada do herói que o Câmpio... Ele fala, estava voltando no meu encontro com o meu amigo Stanley Kerman e aí eu olhava e falava, forma a vaca, forma a árvore, forma... Eu tinha voltado de lá, cheio das ideias de forma né. Do encontro dos dois. Então é isso, essa é uma máxima formativa né. A forma, o modelo muscular, a estrutura, é por onde a gente começa a nossa conversa né. E por que a gente vai começar a conversa por aí? Porque a gente vai revisitar o processo organizador né. A gente não está falando aqui que formativamente a gente investiga. Nós somos investigadores do nosso processo formador. Então a gente vai ter que investigar aonde a gente vive né. Então a forma é a nossa estrutura. A vida faz formas. A vida se constitui, não tem vida sem forma né. A vida pulsátil tem uma superfície, uma profundidade, um interior e uma relação. Nós somos uma continuidade disso né. É o instante. E o imperativo para formar é o processo organizador que é essa inteligência do vivo. A gente está falando que a gente faz forma. A gente não fica na forma né. A nossa forma ela é um andamento. Então ela está indo. Contração, expansão, superfície e profundidade. Nós vamos constituir o nosso modelo muscular. A nossa organização né. A nossa estrutura. Quando a gente faz uma contenção, a gente recebe a experiência do modelo muscular. Ou seja, da nossa forma. Bom? E essa forma ela está sempre em relação. Então a gente, eu queria que vocês pensassem a relação não só com a relação das pessoas. Por exemplo, vocês estão em relação com a cadeira que vocês estão sentados. Vocês estão em relação com o ambiente. A gente está em relação com o ar condicionado. A gente está em relação com a distribuição dessa sala. A gente está em relação com o tempo. A gente está sempre em relação com o fora. Por que que é importante isso? Porque as nossas marés, elas têm uma regência do processo de organização interno. Mas elas também se relacionam com a regência dos ambientes e dos espaços onde nós estamos. Nessa conversa, nós vamos nos formando. Então é importante porque grande parte do nosso estresse acontece nessa conversa. Por exemplo, um funcionamento metabólico profundo, interno, uma chamada para uma certa qualidade pulsatória na relação com os ambientes onde a gente vive, os tempos e as organizações. Então quando a gente está trabalhando com as nossas pessoas ou com a gente, a gente está trabalhando nessa relação. E nós somos uma evolução. Nós somos resultante de uma evolução. Nós somos um corpo herdado evolutivo. Então, a gente tem aí os primeiros aparecimentos das estruturas vivas, a criação das formas, os organismos complexos. E o que que de importante tem aqui para nós? Uma grande capacidade de adaptabilidade. Pelo bem ou pelo mal, a gente se adapta. Isso não quer dizer que a gente está garantindo o nosso contínuo pulsatório, a gente está garantindo a nossa sobrevivência. Muitas vezes a nossa adaptação requer um endurecimento excessivo ou uma perda de forma ou um distanciamento dos ambientes na tentativa de nos mantermos conectados e adaptados. Então nós somos seres de muita maleabilidade, de muita diversidade de respostas. Isso é muito bom para nós e é um lugar para a gente estar visitando o tempo todo. Nós também somos resultantes da seleção natural. Então, a seleção natural que aconteceu lá atrás e que resultou nessas estruturas continua com a gente. Então tem uma seleção natural de comportamentos também. Então a gente vai elegendo alguns comportamentos que são atitudes, organizações no mundo, gestos, estrutura muscular, estrutura cognitiva e emocional para dar conta da nossa continuidade. A gente também faz seleções. Essas seleções que a gente faz também contribuem na seleção natural da nossa espécie humana, inclusive. Então, hoje que nós somos seres digitais, o que a gente está aprendendo agora para ficar junto de novo, isso faz diferença na nossa organização genética, na nossa estrutura. Micro diferenças, mas que vão de gerações para gerações, vão constituindo uma seleção natural de novos comportamentos. A gente tinha mais pelo, tem menos pelo. A nossa forma, estamos seres mais maleados. Hoje de manhã a gente estava brincando, porque o organismo está no harem, tem um monte de mulher. Aí estava o homem gentil, o homem não sei o quê, porque ele estava brincando. Ele estava brincando. Ele estava brincando. Com a expressão do masculino no universo. Aí estava falando com a Solange ontem, que é do mundo corporativo. Ela disse, nossa, eu nunca fui num congresso num lugar com tanta mulher. Então, ela sempre está participando de lugares com muitos homens. E para nós, muitos de nós, esse é um universo completamente conhecido. E os homens, que são exceções. Então, isso tudo, isso tudo interfere nas nossas formas, na nossa forma de estar no mundo e vai ao longo dos anos formando respostas. E outro elemento muito importante da evolução é que o gene se modifica, ele faz organizações, mas ele se repete e ele continua passando informações para frente. Então, também essa resposta evolutiva é que também traz essa organização da alma do corpo, onde tem uma informação constante no impulso organizador de continuidade. Então, a gente está trabalhando aqui entre adaptabilidade, seleção natural, continuidade, informação repetida que está em todos nós. Por que é tudo importante isso? Porque quando a gente fizer a prática, nós estamos interferindo nessas respostas. e a gente vai entender aqui um pouquinho mais de perto que nós somos um designer inteligente, né? A gente tem uma inteligência aqui pré-organizada na nossa forma de viver, né? Ontem estava segurando aqui a Yara, a bebezinha da Dani, e estava sentindo um pouco, e amanheci dizendo para mim, nossa, como eu concortei com esse estado mais poroso, mais suave da bebê, né? Como eu saí do encontro com ela, muito conversando com uma certa suavidade minha, que eu queria muito que tivesse presente aqui hoje, né? Porque é uma coisa, uma experiência nova para mim, dar aula para vocês mais de dentro da minha suavidade, menos de dentro da minha grande capacidade de ação, o que é muito presente na minha forma. Mas como eu queria trazer para vocês uma alma mais de dentro, né? Que é mais nova para mim, com estrutura. E ontem eu estava lá, distraída, quando a Yara chegou, porque eu converso com a Yara há muito tempo, desde a barriga, e eu estava lá numa sintonia, né? E aí até a gente brincou, ah, é seu devir, vó! Aí eu disse, é o meu devir, camada madura, né? Já posso até ser vó, mas é o meu devir, camada madura, mais suave, que eu estou trabalhando aí. Então, nesse trabalho de expansão-compensão, nós vamos formando a nossa continuidade. Os encontros, eles vão falar de agregação e de menos agregação de forma. Então, agregação e menos agregação de forma é a nossa continuidade de formar a vida na sua relação com o seu desenvolvimento de maturação. Então, a gente vai passar por estados móteis, porosos, firmes ou rígidos, tensos, e depois retornando para a continuidade, para a furosidade, para a firmeza ou rigidez e para a densidade, nesse contínuo, né, de modular e afirmar. Para a gente mudar, a gente aquece a forma, né? A prática aquece, ela esquenta a forma, literalmente. O metabolismo ganha mais quebras, a gente ganha uma expansão de dentro, a gente se aquece. Aí a gente fica mais maleado, né? Aí a gente pode fazer uma variação, a gente faz variações com mais possibilidades, e a gente estabiliza essas variações quando elas fazem sentido para nós. Ou seja, a gente intencionalmente firma alguma coisa que nos interessou. Mas para se desfazer o padrão, a gente vai partir da máxima de eu não sou sempre assim, né? Ah, eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim, não pare para a gente. Porque senão eu não vou poder mudar. Eu só vou poder me condenar pelo que eu sou ou me vai descer pelo que eu sou. Mas poder fazer uma variação depende de eu trabalhar com esses estágios do desenvolvimento, da maturação. A gente aqui que já começa a diferenciar, que é o importante para nós, eu vou falar mais da frente de novo um pouquinho, o desenvolvimento das formas, na questão da maturação dos estados da forma, da maturação do pulso e o crescimento da forma, nossa herança genética, da concepção até nossa morte, os corpos que vão se fazendo, né? Da criança, do bebezinho, da concepção, do embrião, do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, né? Do adulto maduro até o envelhecimento. As formas corporais herdadas, nós humanos que passamos, né? De filhotinho até a nossa verticalidade, né? Humana adulta. E as relações na forma do crescimento. Tudo isso a gente vai replicando e transmitindo a informação. Então, o que eu acho importante a gente ir guardando aqui? O nosso processo de formar, ele é autogerido e ele é coletivo. Ele é relacional, porque eu aprendo, né? E transmito o que aprendo, mas ele é autogerido. Então, tem uma parte que eu boto a mão lá e a outra parte eu toco a minha orquestra aqui junto, né? Então, nessa conversa a gente vai crescendo. É um pouco que a gente tá fazendo esse final de semana, né? Ou sempre. Então, nós somos herdeiros, né? Numa organização, nessa questão toda que eu já falei da transmissão de informações, mas nós temos uma organizações evolutivas que seguem a organização das espécies e que seguem a organização da espécie humana. São duas forças, né? Então, nós, quando trabalhamos formativamente, temos uma visão evolucionária, né? Temos uma proposta neodarwinista, um entendimento da seleção natural e da evolução. Isso é importante pra nós. Isso é uma visão, né? Todos os nossos trabalhos seguem essa visão, mas é importante a gente entender onde a gente tá e a nossa escola, as nossas escolas, os nossos jeitos de trabalhar seguem essa visão. E nós somos formas de se fazendo o tempo todo. Então, é uma morfogênese continuada. A gente não para de fazer formas, né? Elas ficam estáveis, são metastáveis, porque elas se estabilizam. Depois de um tempo, elas entram em mudança. Umas ficam mais longas, né? Então, daqui a pouco vou mostrar as imagens aqui pra vocês. Às vezes, tem formas que vão nos acompanhar a vida toda. Ficam mais estáveis em nós. Um certo reconhecimento, né? Quando as pessoas falam de meso, aí já olham pra mim, né? Mas um certo reconhecimento das estruturas, mas com muitas variações, com muitas mudanças, né? E isso é pra toda a vida, né? Porque que é importante a gente entender isso. Porque... Eu nem sei do nome ao Thomas. Porque isso vai ter uma continuidade, principalmente quando a gente, o nosso processo biológico, hormonal, estrutural, ele começa a descer de intensidade lá pelos 60 anos, 55 anos, e a gente começa a trabalhar mais com auto-influência e criar para nós mesmos os nossos futuros com mais intensidade. Então, é muito importante a gente acompanhar essa nossa morfogênese e continuar, né? E a seleção natural vai falando dessas formas que vão se estabilizando. Um pouco do que eu já falei. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, Cláudia, né? Eu acho que eu... Não dá, né? Vai subir. Acho que estamos bem. Acho que sim. Então, aqui eu já comecei a entrar um pouco mais na anatomia emocional, trazer um pouquinho mais pra vocês as imagens que a gente já visitou, que está visitando agora. O que é importante a gente entender aqui? Que é um organismo complexo. O que são organismos complexos? São organismos que funcionam com relações sistêmicas da célula até a estrutura inteira. Então, elas fazem interface e elas são continuidades. O que é importante? Quando a gente faz a prática formativa, a gente diz assim, a gente modifica a qualidade dos tecidos. Isso pode parecer uma coisa muito... Tipo assim... Ah, isso... Muita gente já me perguntou. Isso é uma metáfora? Aí eu falo, não. Isso não é uma metáfora. A gente modifica mesmo a qualidade dos tecidos. Porque a gente está trabalhando com a relação tempo, duração, pressão. A gente está modificando... E o nosso metabolismo, o nosso ambiente corporal interno, ele é regido por essas leis. Então, quando a gente muda os padrões de organização da forma, a gente muda o nosso padrão. A gente altera micro, pequenas variações do nosso padrão pulsatório. E a gente altera respostas das estruturas dos tecidos, dos sistemas, dos hormônios, da comunicação do corpo consigo mesmo. O corpo recebe uma outra informação bioquímica, estrutural sobre ele. Então, isso modifica a qualidade do tecido. Porque um tecido que estava funcionando em uma certa pressão, em uma certa velocidade, ele começa a funcionar em outro. Ontem... Eu vou falar mais ou menos, hein? Se eu falar errado, você pode coisir. Ontem, eu estava explicando para alguém que eu não lembro o que. Sobre o processo inflamatório. E ele estava dizendo sobre as células de colágeno. Sobre as células do fibroblastos, que são células de colágeno. Então, por exemplo, quando você tem um processo de cicatrização, não é informatório. Quando você tem um processo de cicatrização, essas células, elas entram em... Tem um corte. Aí, as células de fibroblastos entram em turbinação. Elas fazem um turbinado. Elas ficam doidas, doidas, doidas. E aí, elas formam um túnel. Essa turbinação, tá certo? Elas formam um túnel. Nesse túnel, células de colágeno começam a passar. E começam a ir... Esse túnel liga a cicatriz, liga o corte. Então, as células começam a ir lá... Mais ou menos assim, né? Que eu sou da imagem, né? As células começam a ir na direção... Enfim, elas começam a ir na direção da cicatriz e fecham a cicatriz. Fazem a trana para fechar, estancar a cicatriz. Quando isso acontece, essas células que estavam turbinando, param e se dissolvem. Elas perderam a função. Então, isso acontece com a gente nos nossos processos emocionais também. Nas nossas atitudes. Então, são outras mudanças que eu não sabia mais. Mas que... Detalhar bioquimicamente, mas que elas vão acontecer. É importante a gente saber o que acontece. Então, das células, das camadas, dos tubos, diafragmas, bolsas... A gente está organizado numa certa estrutura que a gente vai chamar de humanos. Né? Então, cabeça, o peito, tórax em cima da bolsa pélvica. Membros e membros fazem parte... E a nossa verticalidade fazem parte da nossa estrutura humana. E nos colocou numa relação direta com os espaços. A gente já vai ver com a verticalidade. Na conversa do cérebro com o seu corpo, do seu corpo com o seu cérebro, certo? Então, essa relação que nós humanos temos também nos permite auto-influência, criação, modificação. Né? Então, da posição horizontal, né? Confortável, num certo sentido, mais estável. Para a instabilidade bípede, que aumenta o campo das relações. Nós saímos da motilidade para o movimento e depois para a verticalidade. Além da célula até as organizações das bolsas, nós temos especializações nos sistemas. Sistemas respiratórios, cardíacos, musculares, neurais, que vão dando essa organização mais complexa. Nessa relação da complexa do corpo com o seu cérebro e na organização do bombeamento. Ou na organização do nosso padrão pulsátil organizador. Quer dizer, a gente expande e contrai com uma certa organização. Então, a gente expande e contrai e gira, né? Nós somos espiralados e horizontais e verticais. Isso vai dando para nós uma dinâmica pulsatória muito importante nas nossas relações, nos nossos deslocamentos, mas também na nossa própria receptividade. Então, aqui a gente está formando o que a gente vai chamar lá na frente da nossa identidade somática, né? Ou seja, aquilo que a gente se diz, né? Eu me digo a partir da forma como eu me organizo, da forma como eu me recebo e da forma como eu me uso. Para nós, a identidade somática não é uma instância da nossa consciência. É uma experiência qualificada. Quem eu sou é a forma como eu me uso. É atrás disso que eu estou, né? Quando eu estou trabalhando com as pessoas. E aí, ele vai dizer assim, essa é uma fala do Kepler, né? Somos um processo em que uma parte de si é capaz de distanciar-se para levar adiante uma conversa intra-organismica. Na prática, a gente faz isso. A gente organiza o modelo muscular e responde numa certa pulsação, numa certa organização, né? A gente desfaz um padrão de pressão no peito e responde com uma organização de suporte pélvico. A gente vai conversando, né? E o corpo vai conversando com ele. E vai avisando para a gente essa conversa. E o cérebro vai lendo essa conversa. Porque o nosso cérebro lê qualidade de movimento. Nosso cérebro lê intensidades. O mapeamento neuromotor, o mapeamento neural, vai desenhando para nós através das palavras, dos símbolos, das imagens, da linguagem, né? Que a gente aprendeu mais um tanto com a Leila ontem. Ele vai desenhando, o cérebro vai desenhando a leitura que ele vai fazendo sobre essas qualidades dos tecidos. De pressões, tempo de duração de movimento. Tudo isso vai sendo mapeado. É nessa relação que o corpo vai conversando com ele mesmo e vai se deslocando para muitos lugares dele mesmo. E a gente vê um grande oráculo mesmo. E a questão do homens, né? Que é a própria pulsação, né? No vídeo ele vai falar também, quando a Leila pergunta, ele fala Poxa, esse é um conceito super complicado, né? Ele adora, mas diz, esse é um conceito super complicado. Então, ele vai trazer essa questão de que a vida vai... O homens é essa pressão para formar, né? Existe um movimento na direção do formar. E essa organização vai buscando uma certa pulsação, uma certa organização. Então, eu me reconheço dos lugares que estão vivos em mim, dos lugares que estão pulsados em mim. Se eu tenho uma resposta congelada sobre algum assunto, se eu estou rigidamente organizado, ou se eu estou muito desmanchado, eu não tenho essa resposta pulsátil nessa organização. Quando eu me organizo, eu organizo uma nova resposta pulsátil. Não é isso que a gente diz? Eu organizo uma nova estrutura, eu recebo uma diferenciação na pulsação e eu me digo diferente. Então, eu só conheço aquilo em que está vivo em mim, ou eu só conheço o meu padrão pulsátil. Ampliar a nossa resposta de pulsação, ampliar a visita nas nossas estruturas corporais, ajuda a gente a se conhecer mais, a estar mais em contato. Isso a gente vai chamar de consciência. Então, para nós, a consciência é a consciência do movimento, mas não o movimento de mover-se fora, a consciência dessa recepção do movimento do corpo falando consigo mesmo. É isso que a gente vai entender como consciência. Então, a gente vai perceber a própria atividade da vida cotidiana, perceber a própria atividade de vida e conhecimento, uma excitação em forma de ação, sentimento, expectativas e desejos. A gente fez uma oficina pedindo para as pessoas se moverem na direção dos seus desejos. Então, a gente está só incentivando uma pesquisa no sentido de como eu me movo. Pelo meu desejo, pelo meu sentimento, pela minha ação, pelo meu pensamento, mas considerando que tudo isso é um processo da consciência do corpo, da vida pulsátil do corpo. É isso que a gente está. Então, a minha própria excitabilidade define também as minhas fronteiras. As minhas fronteiras tornam o invisível visível, eu contorno a minha presença, mas a minha própria excitabilidade também molda a minha fronteira. Então, é de dentro para fora, de fora para dentro, o processo sempre acontecendo em todas as camadas. E aí a gente chega na nossa conversa da verticalidade, né? Formar a nossa verticalidade, sair do estável horizontal para o bípede mais instável, experimentar variações que não estão tão já dadas para nós, né? O bípede sai e levanta, a gente começa a futurar, porque um horizonte se abre para a gente, né? Então, a importância que a gente está tendo esse encontro, a importância dos assuntos que a gente fala, no momento em que a verticalidade está organizada em uma tela, né? Mais ou menos aqui, né? E que as pessoas estão ficando verticales assim, né? Todos nós também, né? Também estamos trabalhando um monte online. E que a nossa verticalidade espacial está muito interferida, né? Pelos modelos contemporâneos de relações, é muito importante a gente considerar. Quando a gente vê a Renata dizer, as crianças não sabiam correr. Surpreendente, né? As crianças não sabem mais correr. Eu, porque ficava de pé na lata, mãe da rua, subia no ônibus lá, ficava na rua da minha casa, né? As crianças não sabem correr. Porque a gente anda, às vezes, no parque, as crianças pisam no chão assim. Porque as crianças não andam mais descalças, muitas. Também não correm. Então, os pezinhos não abrem no chão, né? Não sabem abrir o pezinho no chão. Os joelhos batem um no outro. Crianças pequenas, de dois, três anos, a gente tem conversado disso. Então, os espaços estão cada vez mais herméticos, reduzidos, higienizados. E a nossa verticalidade fica afetada com isso, né? Porque é uma criança que está crescendo com essa estrutura. Nós também crescemos com a nossa. Você pode perguntar como é que eu me usei quando eu saí do rastejamento, do engatinhamento e como eu alcancei as coisas, como eu fiquei em pé. Então, como eu fiquei em pé conta da minha história hoje aqui também, né? Dos acertos, dos desafios, dos incentivos e dos impedimentos que eu tive na minha possibilidade de me experimentar. Mas sempre sabendo que a gente vai poder interferir nisso, né? Então, o ficar em pé é poder lidar com uma evolução corporificada entre a estabilidade horizontal e a instabilidade vertical. Eu gosto muito daqui que é o drama da nossa evolução. Verticalidade, excitação e tempo contínuo, diferenciações e seleções. Não é só o que caro inteiro, né? É manter relação, é fazer continuidade, é se organizar entre distância e proximidade, é colocar corpo frente um com o outro, criar mais intimidade nas nossas relações, formar sexualidade, formar presença adulta no mundo, formar continuidade. Tudo isso está relacionado com a nossa verticalidade. Então, é um tema bem caro para nós, né? Bem importante. E a sanfona que é a nossa grande possibilidade de nos manter organizados, né? Aqui é um pouco do que eu falei para vocês, né? Da infância até a idade adulta, até a forma adulta, onde existe um tema, né? Na evolução, que eles falam que a ontogênese recaptula a filogênese na parte interna, da concepção até o nascimento, e aí o Kérima diz, mas eu acho que isso acontece também no desenvolvimento das formas até a idade adulta. Então, essa aqui, que é bastante presente para nós no anatomia emocional, esse ciclo, né? Fundindo, né? Trazendo uma conversa entre a filogênese e a ontogênese, é uma visão do Kérima sobre como nós continuamos de um ambiente aquático do útero para um ambiente rastejante, depois para um ambiente mamífero, né? Do engatinhamento, de como nós vamos alcançando, puxando, trazendo para perto e empurrando até ficarmos verticais, né? Esses são movimentos muito importantes em nós e que muitas vezes ficaram subformados ou um pouco oportunizados na nossa relação. Qual que é isso? Eu tô tendo mais cinco? Você começou? Eu tenho mais quanto? Você pode falar mais cinco, depois eu abri para mim. Isso. Então, tá. Aqui um pouco do que eu já falei para vocês também, sobre o amadurecimento das formas, e aqui o que é importante? A gente já começa a incluir aqui na nossa conversa, que a gente vai usar daqui a pouco na prática bastante, a história do esforço muscular voluntário. Então, para manter a nossa padrão pulsátil, para maturar as nossas relações, a gente faz sobre nós uma ação voluntária. Já é a ação da prática formativa? Não, gente. Ela tá lá. O que o Kérima fez foi pegar uma função da vida, que é o esforço muscular voluntário, a vida se faz, a vida se faz voluntária. Existe uma ação sobre a vida, mesmo que você não esteja consciente dela, não esteja sabendo o que você tá fazendo. Existe uma ação da vida que manter, formar e estabilizar, que é o esforço muscular voluntário. Ele vai nos ajudar a organizar esse tempo da nossa maturação, dos nossos tecidos, das nossas organizações, entre a nossa motilidade, a nossa porosidade, a nossa firmeza, a ungidez, a nossa densidade. É um caminho, é um ir e vir. Ah, mas eu sou mote, eu sou poroso. Isso são estados da nossa forma. Eu tô falando aqui do processo de formar. O processo de formar sempre vai passar por esses estágios de maturação. Nós vamos estar cuidando disso ao longo da vida. Aí, aqui, a gente tem os autorretratos, né? No Realidade Somática, o Karen vai fazer isso pra falar de transições. Ele fala do Rembrandt, que o Rembrandt fez seus autorretratos até o final, né? Até mais perto da morte dele. Então, a gente vai vendo um Rembrandt mais jovem, um Rembrandt meio adolescente, depois um adulto jovem, depois um adulto mais alfa, um adulto maduro e na direção do envelhecimento. Então, a gente vai vendo como a forma tem algo nele que se mantém, algo nele que se arredonda, ou fica mais poroso, ou perde um pouco de uma certa presença mais tônica e ganha um arredondamento. Enfim, mudanças no tempo da forma, né? Só pra gente ter um pouquinho de ilustração disso. E essa conversa entre o corpo herdado e o corpo formado, né? Eu quero trazer um pouquinho daqui pra vocês, né? A importância, né? De quando a gente tá visitando o nosso processo, às vezes a gente tá falando de respostas involuntárias, herdadas, a gente às vezes tá falando de respostas formadas, né? Às vezes eu estou falando de padrões de comportamento nas relações, às vezes eu estou falando de uma experiência interna. Então, é bom a gente identificar do que a gente tá conversando, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma estrutura herdada de um tônus baixo e que me traz uma questão de manter um dia dela até o final, mas ela tonicamente, ela tem uma estrutura que o tônus tende a manter menos estrutura, ela é mais porosa, tem mais suavidade na forma dela. Eu preciso pensar o dia dela junto com ela, a gente falou, vocês falaram isso de ontem, né? Da clínica. Eu preciso pensar o dia dela junto com ela, considerando o seu padrão postátil, sua estrutura. Eu não posso pensar, essa pessoa tem um drama existencial, não consegue levar os trabalhos dela até o fim, deve fazer parte da relação da vida dela. Não, ela tem uma estrutura. Ela não chega até o final do dia, se ela não vier. Eu disse pra vocês, visitem a estrutura de vocês, precisa chegar até o final do dia de hoje, cada um tem uma, né? Vamos usar como a gente puder, né? Então, eu preciso andar nesses dois lugares, eu preciso trabalhar formativamente olhando o que eu estou ouvindo da experiência da pessoa e olhando pra pessoa, olhando pro corpo da pessoa, pedindo pra ela me mostrar o que ela tá falando pra mim, né? E uma coisa que eu já trabalhei algumas vezes em supervisão, se alguma pessoa diz pra mim, eu não chego até o final do meu dia e o terapeuta me diz que essa pessoa resiste, ela tem uma resistência, eu digo, ela não tem resistência, ela não suporta chegar até o final do dia. Ela não está brefando com você, e se ela estiver fazendo isso também não é problema seu. Ela tá dizendo pra você que ela não tem como chegar até o final do dia. Investigue com ela o que tá acontecendo. Vamos investigar. O que que falta? Você fica cansada? Você fica exausta? Você se perde? Você se distrai? Você cai no meio do caminho? O que? O que acontece? Eu preciso dizer pra ela. Você pode ser suave? Você pode se levar mais leve? Você pode fazer menor? Acha o seu tempo. Certo? E aí a gente vai dizer que pra nós formativamente a gente tem a evolução aqui também, né? Do esforço muscular voluntário. Então ele vem como o esforço muscular voluntário na capacidade de formar voluntariamente a própria presença, né? Então a gente vai ver ele como um padrão de diferenciação em que o nosso padrão pulsatório é dado e a nossa experiência está no mundo, né? E a gente usa esforço muscular voluntário pra fazer isso. Mas na prática a gente vai reentrar nesse processo. Então a gente vai organizar o modelo muscular e a gente vai voluntariamente fazer variações. Então a gente vai organizar uma reentrância, né? A gente vai revisitar o nosso modelo somático. Então a gente vai reentrar somaticamente. Então o que que a gente vai fazer? Porque quando a gente reentra na nossa experiência voluntariamente, a gente está organizando o esforço muscular cortical voluntário. Por quê? Porque eu estou pondo o meu corpo pra conversar com o meu cérebro sobre o que está acontecendo, certo? Eu vou receber um monte de informações de mim pra mim. Quando essas informações retornam para mim como possibilidade de variações, eu estou organizando o esforço muscular cortical voluntário. Eu estou aprendendo comigo e estou trazendo essas informações de volta pra mim, certo? Então esse é um caminho da própria evolução, criando o que pra nós? Muito importante. Memórias neuromotores, né? Nós funcionamos e vivemos a partir das nossas memórias. Mas o que eu lembro do passado? Não, porque se eu falar pra vocês, levantem, todo mundo sabe levantar. Isso eu não lembro. Vocês não vão parar pra pensar. Vou levantar, né? Se eu tiver minha percepção e minha organização organizada, eu me lembro. Agora se eu perguntar pra você, como você se levanta? Como você se usa pra se levantar? Faça isso com alguns graus de diferenciação. Organize você se levantando. Pronto, eu estou conversando sobre a minha forma de me levantar. Nossa, eu nem percebia que eu levantava e saia andando. Eu sempre tronco com as pessoas. Eu nem percebia que eu ficava por último. Não consigo chegar. Eu perco a hora. Enfim, tudo isso vai acontecendo na medida que eu vou conversando. Aí a gente já tá dentro da prática plantiva do livro. E aí, né? Eu tô trazendo a última fala, que é a fala do vídeo, que é a fala do nosso assunto, dessa visita, né? Na aula do corpo. Então, é essa fala que vocês viram. Entendi o plano do corpo, onde você vê uma inteligência herdada ser capaz de lembrar, de forma genética, aptos de como organizar organismos complexos. Estamos lidando com o que os antigos chamavam de alma. O processo organizador que lembra como organizar o processo vivo, o corpo vivo. Processo de construção de formas, a alma e o espírito como eventos corporificados. Entendi. Não, não, não. Agora acho que o corpo é para a palavra. É essa? É essa. Obrigada. Quando, à medida que a gente vai formando novos padrões, a gente vai criando essa nova informação que vai ser passada à frente, né? A minha dúvida é, eu recebo uma carga, recebo um corpo herdado, né? E aí eu posso ir influenciando esse corpo. Eu vou formando novas memórias e essas novas memórias podem ser passadas adiante. As suas, não. Não assim, não nessa forma. Na medida que você reentra na sua experiência, no seu corpo herdado, você reentra na sua experiência, a sua experiência tem uma história de corpo herdado, evolutivamente, e tem tudo o que você vem formando desde a sua concepção até aqui. Quando você reentra nessas respostas, você modifica e cria novos padrões de memória, você começa a se usar de uma forma diferente. Você é um ser coletivo também. Você é social. Você transmite informação. Essas informações vão se juntando a outras. E pode ser, porque lá na frente nós não somos tão poderosos assim, né? Amanhã a gente começa a modificar a genética, não é isso? Lá na frente, padrões novos de comportamento vão se organizando num certo coletivo de pessoas que começam a se trabalhar de outra forma. Então, quando a gente conversa, por exemplo, minha mãe não tinha um ambiente de mídia como a gente tem. Ela tem outros tipos de acordo, né? De verdade. Ela é humana, como eu. Ela é minha mãe. Mas ela tem um outro tipo de funcionamento muito diferente do meu. Às vezes eu não me reconheço. Eu falo, nossa, pera. E ela tem um tipo de padrão metódico, informado, de quem viveu com previsibilidade das coisas e que não tinha tanta variação assim de informação. Se você trouxer muita variação de informação, pra ela ficar muito aflita. Hoje que ela tá mais velha. Mas ela sempre foi aflita com isso e ela sempre segurou, né? Então, isso, isso, eu já tenho minha filha e minhas filhas que estão mais pra mim do que pra minha mãe. Mas você sente que você recebeu um pouco disso? Recebi muito disso. Um pouco. Recebi isso inteiro. Muito, 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 muito. Eu, para me mover, era muito, muito difícil. E você já modificou isso? Muito, né? E as filhas receberam essa modificação? Minhas filhas já me receberam uma mãe, ainda jovem, com muito padrão, muito riche, com um pouco menos, porque eu já tava adentrando a outros mundos, né? Meu pai dizia assim, as pessoas pagam pra ela ir lá conversar com ela? Porque ele ia lá a casa, lá pra mim, no meu consultório. Esse era a minha soça, né? Aí, mudava as coisas lá, fio e tal. Meu pai era ótimo nessas coisas. Uma galha, meu pai. Aí, a gente chamava meu pai. E aí, um dia, ele foi lá e via as pessoas entraram. Aí, ele chegou na casa e falou pra minha mãe, as pessoas pagam pra ela? Aí, minha mãe diz, pagam? E aí, um dia, ele começou, acho que um dia, ali um som onde ele passava, ele tava no telhado, acho que ele ouviu alguém chorando. Aí, ele voltou pra minha mãe e falou assim, eu não fazia isso com dinheiro mesmo. Esse era o meu pai e esse era a minha mãe. Eu vim de uma família operária, meu pai tinha uma concretude. Meu pai fazia peças que eu nem entrava dentro da outra. Então, eu aprendi, olha só, eu aprendi a ter uma precisão no olhar, que isso meu pai tinha. Então, eu fazia uma ferramenteira. Uma peça entrava na outra e a luz não passava. Então, eu olho e falava, tá torto, tá reto, tá. Eu tenho um olhar de precisão. Porque ele andava comigo e ele falava, aquilo tá torto. Eu era um pouquinho, ele fazia, ó. Aquilo tá torto. Eu era encantada por ele. Então, quando ele dizia, aquilo tá torto, eu fazia assim. Então, eu sou uma pessoa que olha os ambientes e eu sei onde estão as coisas. Mas isso fez isso aqui. Não podia responder. Isso me construiu assim. Então, eu era uma pessoa que tem em mim ainda, tá aqui, ó. Completamente prevenida, esperta, rápida, ligeira. Antes do outro chegar, eu já tinha ido. Ninguém me pegava de surpresa. Ele dizia, ninguém pode te pegar de surpresa. E eu ficava assim, certo? Essas são as máximas dele. Ele é o que me levou para o mundo de fora. E ele me dizia, o mundo de fora é perigoso, você precisa se prender dele. Você precisa chegar nisso. Isso é um porro. Mas valeu pra ele. De onde ele veio, foi bacana. Eu não estaria aqui se ele não tivesse feito isso. Mas, e minha mãe era do mundo de dentro. Minha mãe era do mundo de dentro. Se você abre o mundo da minha mãe, ela se perde. Então, tudo é previsível dentro das coisas dela que funcionam. Tanto que ela tá tendo questões de memória agora. Né? Com 82, ela tá ficando atrapalhada com a memória. Mas, enfim. Só pra você entender. Então, nós vamos passar... Quer dizer, eu tô passando à frente um comportamento novo. né? Perfeito. Mas não... Mas não... Mas não uma modificação genética no sentido da espécie. Eu tô passando novos comportamentos e a nossa espécie vai mudando evolutivamente. Isso é muito maior que nós. Tá bom? Só pra gente entender. Nós somos tão... E aí, quando você fala de continuidade, é essa continuidade? É isso. Você é uma continuidade. Eu sou uma continuidade. Mesmo que a gente não considere isso. Mesmo que a gente tenha um tempo que divide, né? A gente vai morrendo. Mas a gente tá construindo essa continuidade que é também coletiva. Se você estiver aqui, você vai ter continuidade. Só tem que ir continuando. Você pode navegar esse processo ou ficar à deriva dele. Aí, o Kerenma fala nesse texto. Você pode se identificar com o formador ou com a forma, né? Você pode se identificar com os seus dramas ou você pode se identificar com o seu processo que tá em andamento. Você pode falar do que você sofre ou do que você não consegue... Ou você pode falar do que tá acontecendo com você. Eu posso falar, olha, é o seu dedo de uma manhã assim, eu não sei o que eu faço, mas é o meu posto de óleo na manhã. Esse modelo da minha mãe não funciona pra abertura que eu fiz de vida. Não funciona. Eu preciso fazer outras coisas. Outras mulheres têm que entrar na minha vida. Outras conversas eu tenho que ter. É o que a gente faz antes, né? Pegando a minha olha na sua, a gente não faz uma modificação genética, mas a gente faz uma modificação epigenética, né? Isso. E o Stanley sempre disse que todas as pessoas vivem duas mortes. A morte biológica e a morte pessoal, né? Então, em termos de morte biológica, nós morremos, mas a espécie continua. Em termos de morte pessoal, aquilo que eu formei pessoalmente morre, mas aquilo que eu transmiti continua. Então, eu não vou fazer uma modificação do meu gene, mas como eu vou sintetizar o meu corpo mais macio, isso pode ser transmitido e aprendido. Então, é uma continuidade que se faz a partir da minha transformação. Ótimo, né? Que é a conversa daquilo da religião genética. Não é, né? Exato. E nós estamos aprendidos. Sim, sim. E é bem isso, né? A gente estava até comentando, né? Enquanto o Keleman vive em cada um de nós, né? Sim. E a gente vai transmitindo o Keleman pelos nossos gestos. De cada um de nós, né? Pelos nossos gestos, não só por um conceito, né? Não por uma aula, mas pela nossa presença e a forma como a gente se relaciona. Pela nossa presença corporificada. E cada um de nós entra com um... É um Keleman, né? É uma variação. É uma variação, né? De tudo que ele deixou, pra cada um de nós é uma variação. Entramos por um certo lugar com a nossa pola, né? Sim. A mamãe. O que ficou muito curioso assim pra mim é uma vontade de entender mais sobre as afirmações que a gente faz quando está no trabalho, né? Me deu uma vontade de entender isso no processo formativo, né? São grandes pausas, né? Até juntando um pouco o que a gente falou ontem, né? Da afirma. E é uma coisa que me vinha assim numa dúvida, numa curiosidade durante alguns meses, né? Assim, essa coisa... Tem um lugar em mim que desconfia muito, assim, dessa dor de parar e afirmar. Mas, ao mesmo tempo, já vivi isso muito em mim, né? Então, tô trazendo, assim, essa vontade de escutar um pouquinho mais esse poder da fala, esse lugar de transformação. É um pouco da linguagem, né? A Gabriela tava falando um pouco tudo da linguagem. Eu vou falar um pouquinho, se a Gabriela quiser também falar. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é o lugar em você que desconfia? É um lugar que é... Porturalmente? É um lugar que eu... Como poderia ser se não fosse porturalmente? Como poderia ser a sua desconfiança se ela não fosse porturalmente? É um lugar que, assim... O que que é isso? O que que é isso? É uma desconfiança com uma coisa que beira um místico, com uma coisa... Então, diga pra mim, assim, eu não sei ainda se eu acredito nisso que você tá dizendo. Eu não sei. Eu não acredito nessas afirmações. Nessas afirmações. Nessas afirmações. Quando você fala pra mim afirmar uma experiência minha, eu não sei ainda se eu... Se eu acho que é. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. E tudo bem pra você? Não, muito. Por quê? O que acontece de você dizer... Não sei se isso aí que a Denise tá falando pra eu falar, ou que a Leila falou pra eu falar, se isso faz sentido pra mim. Por que você não pode fazer isso? O que acontece? Eu faço. Geralmente eu sou uma pessoa obediente. Ah, tá. Então você faz a prática de forma obediente. A mim ou a Leila ou quem fizer. E aí você diz... Ah, mas eu não vou. Ok? Eu sinto que funciona. Eu sinto que realmente funciona nos nossos processos todos. Na auto-prisão, na terapia. Funciona, mas tem um lugar... Faz assim... Diga, esse é um lugar pra eu ir e vir. Eu não vou te convencer se funciona ou não. Acho que é uma questão sua. É um lugar pra você ir e vir. Eu recebo. Porque não é de mim que você desconfia. É de você. A informação é sua, não é minha. Eu só ajudo você a repetir uma informação sua. Então diga, eu desconfio que eu recebo. Mas eu ainda tô nessa conversa. Ou ainda não. Eu estou fazendo essa conversa. Entre confiar nessa informação. Que eu tô repetindo pra mim mesma. A partir de mim mesma. Ou dizendo... Será? Tudo bem. Diga, nesse momento eu tô recebendo tudo isso assim. A afirmação... Tá em formação. 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Exatamente a resposta aqui. Tivemos um tempo pra ficar na dúvida. Um tempo pra... Agora você chegou na forma que pode se mover. Diga, eu tenho um tempo pra formar a minha afirmação. eu estou influenciando e vendo a minha dúvida experimentando Maíra que duvida Maíra que recebe Maíra que duvida Maíra que recebe nem adianta se for rápido você vai duvidar mais ainda né estou aqui, indo e vindo na minha dúvida tomando uma afirmação de mim pra mim indo e vindo na minha dúvida no processo de formar uma afirmação naquilo que eu recebo de mim Entenderam essa conversa? Sim Ninguém vai duvidar né Só mais a Dália Já passei quantos anos? Só que hoje estou tendo que cuidar Um pouquinho mais Um de dez? Mais de dez? Um de nove Eu queria comentar um pouquinho sobre a forma do aprendizado e até fazer uma postura com o que você falou logo no início o cuidado desse espaço que é um espaço de aprendizado que é muito algo que eu tenho pesquisado quando estou em escola mas aqui a gente está no campo adulto e a gente também está se propondo a aprender e se propor a aprender e aí a gente se vê nesse lugar às vezes de abrir outras abas e a gente tem essa possibilidade de abrir outras telas de outras conversas mas é rapidinho é só um sim ou um não e isso vai descorporificando a gente do aprendizado que está aqui né e aí eu recebi esse chamado e falei assim tá exercício de presença e aí eu tive um ir e vir imenso assim na tua fala e pude me influenciar também no tipo não peraí a gente está falando de esforço vamos é presentificar isso aqui também e de novo uma costura sobre quando você fala ah isso eu já sei né quando alguém quando algum cliente ou paciente ou educando fala isso eu já sei então ele parou e várias vezes a gente tem hábitos que isso eu já vivi isso ah consegui esse hábito check perdi o hábito porque o hábito ele não é um check que você fica numa lista ele é uma coisa contínua então eu queria partilhar isso assim né porque a gente faz o que você aprendeu de você nessa nossa conversa dessa que você poderia guardar um pouquinho pra você e as palavras não ficarem tão maiores do que o que você aprendeu quem se aprendeu você falou pra gente o que você falou pra mim que se aprendeu eu acho que o que fica é a parte da continuidade isso eu digo eu posso ir e vir eu posso ir e vir e formar um pertencimento e formar um pertencimento uma continuidade uma continuidade ficar aqui ficar aqui se você fez isso você fez isso isso aí que eu falei né ou tá fazendo né que bom que bom que pôde né eu construí tudo pra isso pra gente ir e vir pra trazer uma informação pra trazer um conhecimento no que fosse possível pra nós não que a gente pudesse organizar um pouquinho sempre um pouquinho porque nós vamos sempre um pouquinho por anos e anos mas esse pouquinho é muita coisa mudou viu Júlia mudou a minha um pouquinho mudou um pouquinho me mudou um pouquinho muda vocês mudou cada um de vocês né é fala quero agradecer que a sua presença a sua fala né que começou você falando de você dos seus diversos corpos ao longo do tempo e da sua transformação alinhada com essa visão essa teoria essa prática que eu também pratico né há 25 anos tocou em mim muito fundo eu estou pulsando bem aqui estou muito grata por o processo formativo em mim que me trouxe pra saber sobre o processo formativo que eu acho um grande privilégio viver a aventura da vida formando com a vida minha própria vida e ser testemunha da vida de tantas pessoas como hoje você trouxe pra gente a sua obrigada quando eu te encontrei primeira vez em 95 você era uma jovenzinha toda e eu já estava com duas crianças pequenas eu disse desde lá obrigada de você testemunhar também te testemunho desse lugar de nós duas nós duas e nós 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 duas de tanto que eu te vi que eu nunca te esqueci acho que somos isso mesmo aqui nós somos muitas camadas da psicologia formativa né de shop do que era muitos lugares que nós nos encontramos quem está chegando quem já esteve nós somos muitas camadas eu fico muito feliz com ela gratidão viu obrigada gente vamos fazer uma entrevista não nós temos formas nós temos desenvolvimento nós temos muitas coisas seja o que for que está presente em vocês agora onde o filho tocou não tocou onde o som a experiência antes mesmo da gente colocar as mãos num gesto como se a gente fosse tocar um primeiro acorde da nossa experiência somática eu pedi para vocês terem um pouco para vocês na intuição de vocês com que intensidade com que qualidade da presença de vocês vocês vão tocar o instrumento de vocês vocês vão organizar a superfície e tocar o curso de vocês e na medida que essa experiência tiver um pouquinho mais desenhada para vocês coloque uma mão na frente da outra como se você estivesse se encaixando num teclado sobre você mesmo deixe as mãos abertas os dedos sempre abertos e quando você organiza a sua borda quando você organiza esse contorno e você começa a contornar a sua própria presença com o grau de esforço que você está usando para começar a sua prática muito esforço médio esforço ou pouco esforço comece pequeno comece perto de você e devagarzinho com essa qualidade da organização da sua forma com o seu dedinho faça um primeiro acorde como se você fosse tocando a sua superfície e organiza um pouco de pressão no seu dedo no seu dedo medinho um segundo acorde no seu dedo anulado como se a gente estivesse tocando os teclados mesmo mais um pequeno de pressão no seu dedo médio no indicador e no polerê quando você vai gradativamente organizando graus de pressão diferenciando os dedos das mãos sustentando uma certa organização que acontece na cabeça no peito na barriga e na vela o que você diz ali pra você sobre você o seu acordeon é um acordeon estendido aberto você está tocando um acordeon mais perto de você com uma extensão menor ele está fechado ele está bastante aberto caindo nas bordas da sua mão seja qual for a experiência que você tiver aí organize mais um grau um grau pequeno nos dedos das mãos na palma das mãos nos seus braços na sustentação das suas pernas e nos seus pés o que você diz pra você aí quem é você nessa viagem do início da vida até agora o que você toca em você o que você toca no seu interior você tem um sono uma musicalidade uma luminosidade uma sensação o que você diz sobre você aí agora pra você e como você se sente sobre isso essa é uma informação que te agrada essa é uma informação que te entrega essa é uma informação que faz parte da sua pesquisa e uma novidade pra você e devagarzinho no seu tempo organize mais um grau no seu acorde mais um grau na sua organização pequeno gentil na sua pesquisa sobre a forma como você está se organizando aí agora sobre o que você está recebendo de informação de você sobre a sua própria organização que ritmos que tempos de você estão presentes aí agora que imagem você tem de você que idade suas estão conversando com você essa experiência que você contém que você contorna fala de um tempo presente fala de você mais contemporâneo fala de você hoje na sua infância na sua adolescência na sua juventude que tempos seus estão na sua partitura pessoal nesse momento e como você recebe essa informação devagar o melhor que vocês puderem desorganize um micro grau nas mãos nos dedos das mãos nos punhos nos cotovelos embaixo dos braços na sua boca no topo da sua cabeça nas suas costas nos seus riscos nos seus joelhos nos seus tornozinhos quando você move um pequeno grau na sua experiência que se move junto com você quem você começa a se mover começa gentilmente a chamar sua atenção cuide da sua missão seus desejos de totalidade fique com os pequenos gestos com as pequenas variações o mais que você puder o que muda a sua estrutura quando você desorganiza num pequeno grau no grau de esforço de organização que você está usando para você aí seus acordes ficam mais longos mais curtos mais compassados mais suaves mais marcados seja qual for a sua pesquisa desorganize gentilmente mais um pequeno grau no seu sal da boca entre os seus olhos nos seus ouvidos na garganta no seu diafragma embaixo dos braços no seu asfalho pélvico nos seus joelhos na planta dos seus pés na palma das suas mãos quando você desorganiza mais um grau pequeno nas suas passagens nos seus espíritas o que acontece? que tipo de conversa começa a acontecer entre a sua organização e o seu interior que tipo de variação na sua organização de pulso nas suas passagens você vai recebendo e como você se sente sobre isso? na sua partitura começa a se organizar em mais ritmos em menos ritmos você contém mais pulsos menos pulsos você se especializa num olhar ou você se recebe inteiro? qual é o seu assunto aí agora? como você se sente sobre ele? o que você está aprendendo sobre você nessa jornada devagar o seu tempo negro muito pequenininho como se ninguém pudesse nem ver desorganize mais um grau desorganize do topo da sua cabeça ao seu sacro deixa que a sua coluna ganhe um pouquinho de espaço os discos também são diafragmas são passagens desorganize um pouquinho ou organiza um pouco veja o que você está mudando na sua estrutura desorganize um grau desorganize do interior da boca até o seu assoalho pelve quem é você aí agora que notícias do seu interior você está recebendo nesse momento e como a sua superfície responde você está ganhando forma ou suavizando a sua forma você está desfazendo durezas apertos pressões ou você está organizando mais firmezas e contornos você contém uma suoridade você contém uma excitação você contém um volume que tipo de design é o seu aí agora como você se reconhece devagar no tempo de vocês organize de volta um pequeno grau como se você tivesse dar um pouquinho mais de nitidez aquilo que em você está se organizando um micro grau afirme alguma coisa para você você está trazendo mais você para a superfície ou ganhando mais espaço dentro esse é um corpo de expansão ou esse é um corpo de recolhimento você está deixando crescer algo ou você está desfazendo algo o que você se apresenta qual é o seu tempo de formar nesse momento essa é uma informação que você conhece ou te surpreende você está lidando com uma novidade sua ou com uma afirmação sua seja o que for devagarzinho desmecanese novamente um pequeno grau quando você se move um pouco entre aquilo que você recebe de você e a sua vontade de dar um pouco mais de presença você diz para você se for possível se dê uma palavra uma afirmação algo que você possa se lembrar um gesto uma sensação um sentido um guia que aproxima você de você algo que possa interessar para você e aí e aí e aí e aí mãos devagarzinho, desorganizando, se desfazendo do espiral, você pode deixar lá nas pernas, onde você quiser, e espere por você. Muita coisa acontece nesse momento. Toma uns segundos e veja quando você também vai deixando suas mãos pausarem, recebendo esse momento de você para você, em que você vai se organizar. E quando vocês forem guardando aquilo que é coletivo, vocês vão cuidar disso, voltar de parecinha, gentilmente, sem pressa. Se você se sente convidado, convidado a andar um pouquinho mais nessa experiência que você fez com você, que você investigou em você. Obrigada. 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 Foi uma experiência bem profunda. No começo eu senti que eu estava dormindo. E eu entendi ontem também aconteceu isso, mas eu briguei. Eu tentei me manter acordado e essa vez não. Essa vez eu me entreguei a esse sono que veio. Quando eu me entreguei a esse sono, eu entrei no oceano. No meu oceano? No meu oceano. Diga, hoje eu entrei um pouco mais no meu oceano. Hoje eu entrei mais nas minhas mareias. E recebi as minhas mareias. Fique aí. O que acontece quando você recebe suas mareias? Eu tenho uma outra forma de me relacionar comigo. Desde um lugar que não é uma compreensão racional. Sim, sim. Então por isso que eu estou segurando as palavras de propósito. Então diga, eu posso me relacionar com as minhas mareias. Eu posso me relacionar com as minhas mareias. A partir delas. A partir delas. Como é isso? Aí, aí onde você está? Como é poder ficar próxima do seu oceano profundo e receber suas mareias? E ao mesmo tempo falar comigo daí? Eu não sei bem, é fácil. Aí, agora você abriu os olhos. Fique aí. Diga, eu estou formando. Estou formando. O que está próximo de mim? E a dor está próximo de mim? Está próximo de mim. Estou formando. Recebendo meus mareias. E, 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 isso, e ficar com você ao mesmo tempo. Diga, eu não preciso ficar sozinha com as minhas marinhas. Não preciso ficar sozinha com as minhas marinhas. E nem longe delas para ficar com você. Isso é verdade. Como é estar comigo daí? É bom, ainda incomoda um pouco esse detalhe. Amor. Diga, mas tudo bem você ficar incomodada um pouco. Diga, eu não estou acostumada. Eu não estou acostumada. Ser recebida com as minhas marinhas. É novo para mim. Ok. Dá para ficar um pouquinho? Mudou as sensações dessa esquisitice aí? De receber amor, poder estar. Na verdade, dá vontade de me esconder embaixo da cadeira. Ok. Isso é conhecido, certo? Sim. Diga, mas se eu não me escondo, se eu não fico longe das minhas marinhas. Se eu não me escondo, se eu não fico longe das minhas marinhas. E suporto um pouquinho. Suporto um pouquinho. Suporto um pouquinho. O que acontece? Eu posso ficar junto. Diga, estou junto com vocês. Estou junto com vocês. Um pouquinho. Um pouquinho. Tá bom essa quantidade? Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigada por me deixar chegar tão perto. Obrigada. Diga, Rosana. O meu desejo de enumerar aulas. Me faz aulas. Uma experiência. Fui. Nosso mundo. Marroçana. Como aqui? Marroçana. 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 A experiência está aí agora. Vou passando. E o que é essa experiência? Marroçana. 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 Serena. Meu. Mas pode-se mostrar, sabe? Olha lá, não vou dar aula. Então, diga para você. Com essa forma. Com essa forma. Eu recebo meu mar sereno. Eu recebo meu mar sereno. Eu contorno meu mar sereno. Eu contorno meu mar sereno. Diga, eu sou serena. Eu sou serena. E eu posso deixar você serena. Eu posso deixar você serena. Eu posso deixar você ver, sou Rosana, mar serena. Eu posso deixar você ver, Rosana, mar serena. Eu posso te dizer também daqui. Como é deixar a sua serenidade, o seu mar, o seu volume, estar presente aqui comigo? Tão bom, é tão meu. É conhecido esse corpo? Não. Diga, eu estou formando para mim. Eu estou formando para mim. Minha profundidade, mar serena. Minha profundidade, mar serena. Minha profundidade, mar serena. Rosana, Rosana Serena. Rosana Serena. Rosana Serena. Para estar com você também. Para estar com você também. E com todo mundo. Já estar nas relações. Já estar nas relações. E comigo. E comigo. E comigo. Já estar no mundo. É... E estar sereno. E estar... todo mundo, sem muito foco. Ele tem espaço. E eu tenho meu próprio espaço aqui. Eu tenho meu próprio espaço. E ele é sereno. E ele é sereno. E eu gosto de estar com vocês ao mesmo tempo. Eu gosto de estar com vocês ao mesmo tempo. Eu gosto de estar com vocês ao mesmo tempo. Uma ou duas sensações nessa Rossana, mar serena, presente. Interesa. Alteridade. Diga para você. Estou amadurecendo a minha interesa e a minha alteridade. Estou amadurecendo a minha interesa e a minha maturidade. Estou formando isso para mim. Estou formando isso para mim. É novo. É novo. Você gosta? Eu gosto. Estou gostando mais de mostrar isso. Diga aí, eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam. Eu deixo que vocês vejam. Eu deixo que vocês vejam. Isso não me envergonha. Eu não me aperto por isso. Eu não me aperto por isso. É isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom. Bom. Eu posso estar aqui com o meu volume, com a minha serenidade, afirmada em mim. Eu posso estar aqui com o meu volume, com a minha serenidade, afirmada em mim. Eu deixo vocês vejam. Eu deixo vocês vejam. E não me aperto. E não me aperto. E gosto. Gosto. Adoramos. Eu também. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Gira, Ju. Posso compartilhar o processo? Pode. Eu tive uma sensação de aperto. Ela teve o tom desse aperto. Você se apertou? Eu estava me apertando. Desde o início? Desde o início. Tá. Então, sua prática foi falar de um aperto. Foi falar de um aperto. Parece que nesse tubo aqui. No seu. Peito e abdômen. E aí teve uma hora que eu consegui soltar um pouco, mas ainda estou um pouco apertada. Você está apertada. Estou. Faça um grau do seu aperto. Cuide da audição. Faça um pouquinho. Pode, irmão. Júlia apertada. Faça com isso. O seu aperto. É no tubo? Dentro da boca? É, eu começo primeiro no peito. No peito. E aí depois no estômago. Aqui. Faça um pouquinho de aperto no peito, no estômago. Um pouquinho, bem pouquinho. Quando você se aperta, você diz o que é para você? Comecei a sentir outras sensações. Está aí agora? Vou comer. Qual está aí agora? O que está aí agora? Para que serve você se apertar no peito e nas vizinhas? Eu não me aperto para não ilustrar. Para não dizer algo. É isso? Pode ser que sim, pode ser que não ainda. Ok. Desaperte um pouquinho. Um pouquinho. Na garganta, no peito, perto das vísceras, nos dedos das mãos, na palma das mãos. Está ótimo, está ótimo. Espera, espera. Espera. Quando você se aperta um pouquinho, espera. O que acontece? Está me dando uma atenção no trapézio. O que é isso? Não sei. Aqui. Não, o trapézio você não quer. Mas o que fez? Eu tenho uma atenção no trapézio. O que você está falando para mim? Você se aperta à frente e começa a apertar aqui? É, subiu atrás. Eu subi. Eu subi. Quando eu desaperto à frente, eu começo a subir pelas costas. Ok. Suba um pouquinho nas costas. Você está investigando isso aí. Sobe um pouquinho nas costas, vê o que acontece. Aí tem uma pergunta também. Você soltou demais à frente? Você perdeu a presença da frente? Quando você subiu no trapézio, você subiu as costas? Sim. Ah, chega. Eu fui muito rápido. Eu fui muito rápido. Volta para frente. Volta a apertar um pouquinho à frente, mas não tanto. E se você aperta de volta um pouquinho menos e fica um pouquinho mais na sua frente novamente? O que acontece? Arriviou, hein, sim. Você desfez a pressão das costas. Ah, sim. E o que acontece com a sua pressão da frente? Não estou tão apertada agora. Eu não estou tão apertada. Eu não estou tão apertada. O que acontece? Parece que inchou um pouquinho a minha barriga. Você ganhou o volume? Uhum. Ah, quando eu desaperto, espero por mim, não faço rápido e eu ganho volume. E quando você ganha um pouquinho mais de volume nas vísceras, o que acontece no peito, na cabeça, na garganta? Acho que eu estou tensionando um pouco meus braços agora. Você está fazendo pressão em outro lugar. É. Então, diga para você, quando eu vou ficando mais volumosa, Quando eu vou ficando mais volumosa, Menos apertada, Menos apertada, Eu vou mudando lugares de aperto. Eu vou mudando lugares de aperto. Que serve isso? Isso aí. Não pergunto. Desorganiza de novo o aperto onde você fez e fica um pouco menos aperto. Posso soltar um braço? Você pode fazer o que você quiser. De onde vem essa pergunta? Para não me referir na prática. De quem é a prática? Nossa. Não. Eu não. Eu convertada e não fazendo esse aperto. De quem é a prática? É minha. Me dá uma de vez essa pergunta. Posso assim? Posso? 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 Olha para mim. Posso? Posso. É isso? Onde está a autoridade em mim ou em você? Onde está a autoridade em mim ou em você? Diga, eu vou me perdendo. Eu vou me perdendo. Ok. Então vamos fazer a minha nozinha. Diga, estou aprendendo a ganhar uma autoridade sobre mim. Estou aprendendo a ganhar uma autoridade sobre mim. Estou aprendendo com você, Denise, a ganhar uma autoridade sobre mim. Estou aprendendo com você, Denise, a ganhar uma autoridade sobre mim. Então, eu estou te dando de volta para você, que é o meu jeito de ajudar você a ganhar uma autoridade sobre você. Por isso que eu não pego para mim. Ok? Ok, até aí. Diga, eu posso saber pouco de mim? Eu posso saber pouco de mim. Mas, com certeza, eu sei muito mais que a Denise é de mim do que ela. Mas, com certeza, eu sei muito mais que a Denise. Sobre mim. Sobre mim. Eu sei muito mais de mim. Eu sei muito mais de mim. Sempre. Sempre. Mesmo que eu não saiba. Mesmo que eu não saiba. Ok? Ok. Vamos ficar só com aquele grauzinho. Você desfez um pouquinho do apelo. Você conversou comigo. Conversei com você. É. Você está conversando comigo. Você se expressou. Sim. Tudo bem para você até aí? Sim. Diga, eu me espressei. Eu me espressei. Eu chorei. Eu chorei? Me espressei? Mostrei que estava difícil? Falei de mim? Sim. Ok? Ok. Aprendi a me desapertar um pouco mais. Sim. Aprendi. Aprendi também que eu movo meus apertos para lugares diferentes. Aprendeu coisa por caramba. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Gostou? Gostei. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Diga, essa é a minha pesquisa. Essa é a minha pesquisa. Eu me aperto e me diminuiu. Eu me aperto e me diminuiu. E quando eu desaperto, eu ainda não sei muito como ficar desapertada e vou apertando. Estou doendo. Estou doendo. Estou doendo. A receber o meu voo. A receber o meu voo. Eu não me assustar com ele. Eu não me assustar com ele. Tudo bem. Tudo bem. Diga. O meu controle, gente. Amarelinho. Que eu entrego. É um objeto transacional. Ontem estava com a Renata. Acompanhado, gente. Pode ser uma dúvida? Não. Dúvida não. Mas você pode falar de você. É. Não pode, mas é uma dúvida. Não pode. Dúvida não vou responder. Sério, Júlio. Sério. Eu respondo depois. Mas dúvida não. Mas se você quiser falar de você... Eu não. Eu tenho uma dúvida também. Ah, não? Se for uma pergunta dentro da prática, que ajude a prática, eu posso tentar responder, mas não sobre a Júlia. É sobre a Júlia. O que ela trouxe também, na prática dela, essa coisa do braço, né? Ela falou na hora ali que ela podia soltar o braço, né? E eu comecei a prática já com o braço solto, aqui de baixo, né? Você está falando da sua prática. Tudo bem? Eu estou falando da minha prática. Tudo bem você falar da sua experiência comigo? Tudo bem. Um bom de ideia? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Você começou com o braço solto. Primeiro, não tem braço preso, solto, tá? Eu vou te ajudar. Excesso de uma experiência. Da Júlia é outra. É outro assunto. Tá. Na minha experiência, quando eu fico com o braço aqui, pra mim eu sinto muito... Aqui é aqui. Aqui em cima. Quando você faz a postura das mãos, uma de frente pra outra. Eu comecei aqui. Com as mãos apoiadas nas pernas. E aí eu observei aqui, então é todo mundo aqui, mas... Ah, tá. Você fez isso aqui. Então, isso aqui é uma atitude, olha. Deixa eu ver como o povo está fazendo pra ver se eu estou fazendo certo. É isso? É. E aí? Uma estava assim, outra estava assim, outra estava assim. Você escolheu? Aí eu fiquei onde dava pra mim. Mas você falou, e será que está certo? É. Será que aqui embaixo funciona? E aí ela trouxe isso aquela hora. Aí eu falei... Aí você está falando dela de novo. Não sei. É, mas é o que ressoou no meu negócio. Dá, ressoou no meu negócio. Diga, quando eu vou fazer a prática, eu fiquei colando nos outros pra ver se estava sério. Que atitude é essa? E aqui eu estou... Será que a Júlia fez assim? Eu fiz assim, ressonância. O que você está falando? Que atitude é essa que você está organizando? Está com você. Na sua investigação. Quando você faz isso, que começa a colar do vizinho. Eu estou pegada ainda nesse negócio. Se pode fazer aqui, pode fazer aqui mais. Diga, eu estou pegada aqui ainda na autoridade sobre mim. Entendi. A autoridade não está em mim. Sobre o que eu estou formando uma relação com a prática. Estou achegando, né? Uma relação nova. Estou formando uma relação com a prática. De poder fazer uma investigação a partir de mim mesmo. A partir da minha própria experiência. É novo pra mim. E fico me perguntando. Estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Estou fazendo outra coisa? E quando eu faço isso, eu saio da minha experiência. Certo? E fica mais importante uma ordem externa a mim do que a minha própria experiência. Acho que me confundo. Eu me confundo. Eu me confundo. Porque saio da minha experiência. Eu saio da minha experiência. Porque a sua experiência não é confusa. A sua experiência é sua. Mas se você sai dela, tem muitas outras experiências que não são suas. E você não sabe o que está acontecendo. E que é diferente para cada um. É isso. Foi um mundo disso, né? Começar a fazer a prática a partir de uma experiência sua. E agora? Você ficou aí um pouquinho mais na sua. Agora eu sinto que aqui é a minha experiência. Aqui embaixo. As mãos mais embaixo. E o que tem aí? O que tem aqui? Qual é a sua experiência? Com duas palavras. Não precisa complicar muito a sua vida. Daí, o que está acontecendo aí? Quando você diz, olha aqui, minhas mãos nessa altura falam comigo. Eu sinto as minhas mãos com uma excitabilidade. Eu estou excitada. Tenho uma excitabilidade. Sinto uma excitabilidade. Entre as suas mãos? Na de minhas mãos. Nas suas mãos. Na de minhas mãos. Chega um leve tremor. E o que isso diz para você? O que é isso? Eu acho que eu achei que eu ia tirar uma luta. E aí, de repente, eu estou aqui. E o que tem aí? Tem calor no peito. E também um apertamento um pouco, assim. Uma compressão. Aonde? No peito. Tem calor e pressão no peito. Tem calor e pressão. E vibração nas mãos. E vibração nas mãos. O que? Desorganiza um pouco a pressão no meio do peito. Ou no peito, desculpa. E desorganiza um pouco também a garganta e o queixo. Deixa um pouquinho mais de espaço no seu pescoço. Desfaz um pouco a pressão da nuca. E veja o que acontece. Desorganiza. E quando você sente a sua respiração, o que se pegou em séries? Está boa. Eu me sinto bem. Então, você está sentindo mais o seu interior? Sim. As mãos nessa posição, você menos pressionada, você faz mais um contato com o seu interior. E tudo bem? Tudo bem. O que você sente aí? Uma ou duas sensações, uma ou duas impressões de você aí? Sinto mais um espaço na cavidade abdominal. E o que que é um espaço numa cavidade abdominal? Eu não sei o que é isso. O que que você sente aí? Que experiência é essa? Sinto mais presente. Não sei. Sinto mais presença, mais ar, mais volume. Diga aqui, eu recebo meu volume. Aqui eu recebo meu volume. E a minha presença. A minha presença. Eu estou menos apertada. Estou menos apertada. Menos pressionada. Menos pressionada. Você gosta disso? Gosto. É bom para você? É bom. Diga, eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que é bom para ela. Eu estou descobrindo o que é bom para ela. Estou investigando o que é bom para ela. Eu estou investigando e formando. Estou investigando e formando. Respondeu o lugar que você pode pôr suas mãos? Não. Na próxima prática, você pode escolher por onde você quer pôr as suas mãos. Onde faz sentido para você. Mais perto da sua barriga, contendo o seu volume, mais próximo das listras. Você pode partir daí, se você se lembra. Entendeu isso? Entendi. Meu relógio diz. Eu acho que é uma experiência muito prazerosa. De que sentir uma calada mais profunda, com um gosto muito consistente, com muito calor. E que não é comum para mim. E aí, eu me senti muito preenchida. Assim, de oriente, também não consigo me sentir. Isso é melhor. Ah, um pouco. Então, vamos fazer de nada. Você vai entrar no discurso. E também, parece uma experiência muito importante para você. É muito importante. Por isso que eu quero. Ok, ok. Vamos fazer mais de casalzinho. É, Vanessa, né? Eu ia falar com você, eu falei. Vamos lá, Vanessa. Organiza um pouquinho. Roda. E você fez. Aí, agora, você começou a cilindrar. Você começou a cilindrar. Com um pouquinho de firmeza. O suficiente para me sentir em mim. Essa é a medida. Isso. Eu estou meio arrumado. Com uma pequena de firmeza suficiente para me sentir em mim. Isso. Eu conheço essa intensidade, essa medida. Esse grau de pressão. Esse grau de pressão, de esforço. Com uma pequena de firmeza suficiente para me sentir mais. O que acontece? 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 A superfície do seu rosto, os seus olhos, os dedos. Mas de quadra assim, você me falou que é novo. Eu sou esse. Você está se acostumando. Olha o plano. Ele vai guiar, não você. O calor vai guiar. Se você fechou aqui, você quer acertar, não é? Ok, ok. Seus dedos, suas mãos, sua suavidade vai guiar. Eu posso me guiar com a minha sua dor. Eu posso me guiar com a minha sua dor. De superfície. De superfície. Recebeu o calor. Recebeu o calor. Doce. 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 Eu posso me contornar com a sua vida. E é possível manter. Eu posso manter isso. Eu posso manter isso. O que você faz para manter? Eu não sei, estou aprendendo. Sim, mas você está mantendo. Vamos descobrir como você está fazendo aí agora para manter. Porque isso é importante para você. Você contornou seu calor com sua unidade. Você trouxe ele mais para os seus perfis. Você se alegria. E você está sustentando uma conversa com ele. Isso, diga isso. O que você está fazendo aí? Para dar durabilidade à sua onda de calor e à sua suavidade. O que eu estou fazendo aqui é um pouquinho de compreensão. Bem pouquinho. Para fazer uma bola de mesa. Um pouquinho de beleza. E é um simples assim. Em cima e embaixo. Isso. Isso sustenta em cima e embaixo. Isso. Fica em pé. Tem espaço para você? Tem. Está apertado. Isso aqui não vai. Isso aqui não vai. Dá para gingar? Tem uma coisa no céu. Tem uma coisa na parte disso. Eu estou dançando aqui agora. A minha onda de calor é suave. A minha onda de calor é suave. É que receber o calor na sinuosidade é muito gostoso. E saber que pode ser assim. Está tudo bem. Diga. Diga que eu posso ser assim. Eu posso ser assim. Diga, eu decido. Eu decido. Quanto cá de calor, quanto de sinuosidade, quanto de suavidade. Quanto de suavidade, quanto de sinuosidade, regulando o meu calor. Regulando a minha situação. Regulando a minha situação. Eu decido. Eu decido. Como vou estar. Eu decido somente. Como eu posso regular minha sua idade, minha sinuosidade e quanto recebendo o meu calor. Eu decido. Que você dizer que você... Quem é você? Você quer se lembrar. Você quer ser nova. Sim. E eu quero me lembrar disso. Eu quero sustentar-me. Eu vou ver a sua calorosa. E eu sou calorosa. Eu sou calorosa. e sereno eu posso ser calorosa e sereno suave e sinuosa e bem com a estrutura e também com a estrutura eu posso formar isso também posso receber isso muito linda o mais importante é que você não perde nem a sua varalilha da dança de frente ela tá aí você fez a forma tem um curso do aula dos títulos eu me lembrei agora acho que é o melhor tem uma garotinha o cutinho da onda dela eu não quero bloquear a onda de vocês acho que todo mundo navegou nas ondas da expansão da suavidade da profundidade das suas próprias estruturas cada trabalho sempre é uma contribuição importante no coletivo a gente vai juntos na minha experiência com esse último trabalho fechando a manhã traz pra gente o processo organizador a alma e a cor e a conversa com o próprio processo organizador que a gente tá fechando e lindo essa manhã eu não tenho um monte de serviço eu não tenho também o corpo eu não tenho não tenho eu não tenho eu tenho eu tenho eu penso eu tenho lindo de ver, gente lindo de ver e ver essa parceria